Os melhores estudantes classificados na Olimpíada Brasileira de Matemática de 2011 receberam hoje medalhas das mãos da presidenta Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, a repórter Carolina Monteiro acompanhou a premiação e é de lá que ela traz ao vivo os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Foram entregues 500 medalhas de ouro àqueles alunos que se destacaram na sétima edição da Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas. Em 2011, participaram mais de 18 milhões de alunos de 44 mil escolas públicas de todo o país. Essa edição contou ainda com 900 medalhas de prata, mais de 1.800 de bronze, além de 30 mil menções honrosas. A iniciativa é tanto do Ministério da Educação quanto da Ciência e Tecnologia e busca justamente identificar quais os talentos e estimular o ensino da matemática.